Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulina. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. O Remo já fechou e vai tornar oficial nas próximas horas a contratação do técnico Gerson Guzmão. O martelo foi batido na noite desta segunda-feira, 20, após Gerson Guzmão comunicar à diretoria do Botafogo da Paraíba que estava deixando o clube para acertar com o Remo. Gerson Guzmão recebeu o primeiro contato do Remo no início da tarde desta segunda-feira. Além dele, a diretoria Azulina havia procurado o técnico Vaguinho Dias, ex-Brusque. Porém, com a sinalização positiva de Gerson Guzmão, o foco foi voltado totalmente para ele. Segundo apurou a reportagem, a proposta do Remo é considerada superior ao que o treinador recebia no Belo Paraibano, o que tornou ainda mais interessante para o treinador o acerto com o Leão. Gerson Guzmão deixa o Botafogo após duas temporadas e 69 jogos disputados. Somente nesta temporada, foram 32 jogos e 16 vitórias. No currículo, Gerson Guzmão acumula um bicampeonato brasileiro com o Operário Ferroviário, onde conquistou a Série D em 2017 e a Série C em 2018. O clube do Remo continua sofrendo na Série C do Brasileirão. Após perder de virada para o Autos, jogando dentro de casa, em pleno estádio do Baenão, o Leão Azul acaba de sofrer mais um duro golpe. Isso porque Ipiranga e ABC ficaram um empate na noite desta segunda-feira, 20, jogando no estádio Colosso da Lagoa. Com esse resultado, o time azulino caiu mais um degrau na posição da tabela e deixou o G8. Diante do resultado entre Ipiranga e ABC, o Remo ocupa a nona colocação na tabela da terceirona, com apenas 16 pontos. Em 11 rodadas, a equipe azulina tem cinco vitórias, um empate e cinco derrotas. Somente um pontinho separa o Leão do último colocado no G8 do torneio, o Manaus, que soma 17 pontos na competição. O Remo, que logo após a derrota em casa, demitiu o técnico Paulo Bonamigo e já anunciou, na noite de hoje, 20, a contratação Gerson Guzmão, conforme o portal Roma News antecipou. A equipe azulina se prepara agora para brigar por um lugar de classificação no G8 da série C. Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo.